oi pessoal tudo bem com vocês o vídeo de hoje vamos ver para mais minha história e hoje pessoal a história é o gato no telhado então vamos começar a ler sim mas antes a deixar o link na descrição do vídeo então vamos começar o gato no telhado o gato subiu no telhado lá em cima ele tocava seu violino veio o bode com o trombone o gato falou vem aqui bode vamos formar uma banda mas bode disse eu não eu não subo no telhado veio o tatu com sua foto o gato chamou suba aqui tatu vamos formar uma banda mas o tatu porco respondeu porcos não sobem no telhado o gato gritou vem aqui em cima porco vamos formar uma banda mas o porco respondeu porcos não sobem no telhado veio o coelho com seu violão o gato pediu suba no telhado coelho vamos formar uma banda mas o coelho falou eu não subo nos telhados veio o 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 Então os bichos falaram Ei gato, nós não podemos subir Mas você pode descer Lá do alto no céu As pombas falaram A música sobe mais alto que o telhado E que linda banda E fim Então pessoal, foi Espero que vocês tenham gostado Beijão para todos vocês E tchau, tchau, até o próximo vídeo Tchau, foi muito legal